Voltamos a falar então dessa informação urgente, a Polícia Federal cumprindo mandados durante a operação em Ribeirão Preto hoje. A Ximene Osório está de volta então e agora traz todos os detalhes desta ocorrência. Ximene. André, essa operação tem como alvo uma quadrilha que desvia produtos químicos controlados, principalmente a cafeína, para aumentar a produção de cocaína e aumentar os lucros com o tráfico de drogas. A operação, chamada de Car Wash, cumpriu 15 ordens de prisão temporária e 21 de busca e apreensão aqui em Ribeirão Preto, Rifaina e São João da Boa Vista. Uma força-tarefa realizada pela Polícia Federal, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e a Polícia Militar através do BAEP. O esquema criminoso contava com uma empresa de suplementos esportivos que tinha autorização para a compra de cafeína e depois a destinava para a produção das drogas. E também era financiado pela venda de automóveis de luxo esportivo, segundo as investigações. Um dos carros apreendidos hoje está avaliado em mais de um milhão de reais. De acordo com a Polícia Federal, ao menos 18 pessoas estão envolvidas nessa quadrilha, cuja estrutura básica contava com financiadores, fornecedores, traficantes locais, além de pessoas que tinham as contas bancárias utilizadas para a movimentação dos recursos financeiros. Os investigados devem então responder por prática associativa lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação criminosa, de acordo com a Polícia Federal. Agora há pouco a Polícia Federal, a Polícia Militar e o Ministério Público realizaram aí uma coletiva de imprensa para explicar melhor como aconteceu essa operação. Inclusive, eles detalharam que as prisões de hoje ocorreram em condomínios de luxo aqui na Zona Sul de Ribeirão Preto. Por quê? Essa quadrilha também mostrava viver numa vida de luxo com o lucro do tráfico de drogas. Você vê aí nas imagens os carros apreendidos durante a operação. Nós vamos ouvir um pouco então do que foi essa coletiva. Foram 16 medidas de prisão temporária. A gente teve o êxito, as equipes aí conseguiram ter o êxito aí de prender os 16 alvos. Foram cumpridas 21 mandatos de busca e apreensão. Foram apreendidos cerca de 6 toneladas e 200 quilos de cafeína. Foram apreendidos uma média de 6 carros, veículos de luxo, na faixa de preço de 800 mil a 1 milhão de reais cada um. Foram armas, conforme já mencionado, foram apreendidas as armas também. Foi estourado um laboratório de produção de cocaína. Bom, os investigados aí devem responder então por práticas associadas à lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e a associação criminosa, de acordo com a Polícia Federal. Além dos carros de luxo, foram apreendidos também dinheiro e drogas. Armas também, viu André? Ximene Osório trazendo então detalhes direto ali da porta da Polícia Federal na Zona Sul de Ribeirão com detalhes dessa operação, mobilizando vários agentes desde as primeiras horas da manhã. Obrigado, viu Ximene, pelas suas informações. Qualquer novidade pode chamar a gente aqui de novo. O que é 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 o que Vamos lá.